O que você vai ver agora é o maior espetáculo da Terra! Vai começar! O fenômeno! O que você vai ver agora é o maior espetáculo da Terra! O que você vai ver agora é o maior espetáculo da Terra! O que você vai ver agora é o maior espetáculo da Terra! O que você vai ver agora é o maior espetáculo da Terra! O que você vai ver agora? O que você vai ver agora? O que você vai ver agora é o maior espetáculo da Terra! O que você vai ver agora é o maior espetáculo da Terra! O que você vai ver agora é o maior espetáculo da Terra! O que você vai ver agora é? O que você vai ver agora é o maior espetáculo da Terra! O que você vai ver agora? O que você vai ver agora é o maior espetáculo da Terra! O que você vai ver agora é o maior espetáculo da Terra! O que você vai ver agora é o maior espetáculo da Terra! O que eu vou ver agora é o maior espetáculo da Terra! DJ Tião Brasil 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 DJ 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 Por que, amor? Por que? Por que te flores morrer? Por que, amor? Por que? Música So far from hell, so far from you Cause heaven's hard and broken away You're just a swan, won't go away You'll never say goodbye Why, lover, why? Why do flowers die? Why, lover, why? Why, lover, why? DJ, que é um... Brasil! Brasil! Reggae! Come in, Mr. DJ! Atenção, Atenção, Atenção! 3, 2, 1... É o maior espetáculo da Terra! O Fenômeno! Brasil! 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 DJ, Tião, Brasil! E o...